Pois é, pessoal, vamos falar sobre o furacão Ian, que está causando a maior confusão lá nos Estados Unidos e em Cuba. Lá nos Estados Unidos, o governo do Biden decidiu que vai ajudar prioritariamente minorias. É isso aí. A emergência vai primeiro salvar o pessoal de cor, depois vai salvar o resto das pessoas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha que coisa. Vocês sabem que está passando o furacão Ian, a gente já falou sobre isso ontem aqui. O furacão Ian subiu de categoria, chegou no nível 4, causou muita destruição ali na região do Golfo do México. E o que está acontecendo? Como é natural nesses casos, o governo vai fazer socorro, vai enviar socorro para as famílias atingidas. A novidade desse ano foi que a Kamala Harris falou que ela iria providenciar alívio do desastre, ou seja, iria providenciar ajuda para as pessoas com base nas minorias, para garantir a equidade. Ou seja, ao invés de tratar todo mundo igual, vai tratar as minorias com mais privilégio, para compensar, sei lá, dívida histórica, sei lá qual é a desculpa que o pessoal usa para esse tipo de coisa. E isso está causando um certo problema lá nos Estados Unidos, porque, poxa, a gente não está falando de uma situação em que a pessoa é desfavorecida, ou é favorecida e coisa e tal. No meio de uma tempestade está todo mundo lá com casa destruída, perdendo tudo. O que tem a ver a questão de discriminação com isso? E daí ela falou que vai fazer isso daí, que vai ajudar primeiro. Eu já falei para vocês, eu já acho um absurdo esse negócio de discriminar, acho que esse tipo de coisa não ajuda em nada. Como eu falei, a igualdade é evidente que é importante. Todas as pessoas devem ser tratadas iguais, não tenha dúvida. Agora, você querer corrigir problemas históricos favorecendo um grupo, você não resolve problema nenhum, você cria novas tensões na sociedade, não ajuda em nada. Então, esse tipo de alívio, ajudar as pessoas de determinada minoria ao invés de outras, realmente soa até cruel no final das contas. Enfim, o que ela disse foi, isso daí está sendo muito criticada, por que nós temos que fazer tudo com base em raça e gênero? Poxa, ok, você favorecer na hora de entrar numa faculdade, alguma coisa, é um negócio. Agora, outra coisa, você na hora de ajudar a pessoa que está passando no meio de um furacão, que, poxa, que perdeu tudo, vira para lá, não, pô, você é branco demais, não passou no nosso critério, eu vou ver o próximo a casa ali, conforme for, eu volto aqui para te ajudar. Realmente é uma coisa que soa muito mal. Mas é isso que a esquerda tem feito. E por que ela tem feito isso? Ela tem feito isso porque o Estado está se sentindo cada vez menos valorizado. Para para pensar, cada vez mais as ações de caridade interindivíduos ganham mais força, muito mais do que ajudas estatais diretamente. E aí o Estado quer se rogar esse direito de, não, eu vou distribuir com equidade, eu vou privilegiar as pessoas menos favorecidas e coisa e tal, só eu sei fazer essa conta certinho do que tem que ajudar, quem, para ajudar na forma certa. Quando isso é falso, na verdade, se deixasse o mercado resolver, se deixasse as pessoas com a caridade normal delas, já seria muito melhor esse tipo de coisa. Não havendo o Estado cobrando imposto das pessoas, seria muito mais comum as pessoas terem elas próprias mecanismos para sobreviver a furacões, para passar por esse tipo de tempestade. Enfim, está sendo muito criticada por isso daqui. Até o Elon Musk falou que, o Elon Musk respondeu a esse cara aqui, o Ryan Fournier, em que ele falou que você não pode inventar isso. A Kamala Harris diz que vai dar ajuda baseada na equidade, direcionando fundos para comunidades de cor. Eu imagino que todo o resto esteja simplesmente fodido. E o Elon Musk falou que você deveria direcionar ajuda de acordo com a maior necessidade, não raça ou cor. O que faz sentido, no meio de uma tempestade, no meio de uma tragédia desse tipo, uma força da natureza, você deveria realmente direcionar o dinheiro conforme quem está precisando mais naquele momento, aonde tiver maior necessidade. Enfim, essa é a visão das pessoas lá do governo Biden. É um absurdo esse tipo de coisa. E, repito, querem colocar essa questão de raça, cor, não sei o que lá, igualdade, coisa e tal. Por quê? Porque eles querem se advogar o direito deles decidirem como resolver esse problema. Enquanto, na verdade, eles são o problema. Até na questão do que tange à discriminação, foi o governo que criou as leis de escravidão e coisa e tal. Então, o governo é o grande culpado dessa história toda. Quem deveria pagar isso é o governo, não as pessoas. A questão toda é que o governo faz a coisa de forma que privilegia um lado e desprivilegia o outro, fazendo com que o custo acabe andando de um lado para o outro. Ou seja, o que devia ser é demite metade do governo para pancar a ajuda que deveria ser. Acaba com metade do governo para poder garantir essa reparação histórica por erros que o próprio governo fez. Não tirar dinheiro de um cidadão para dar para o outro. Enfim, um absurdo isso. Uma outra curiosidade nessa história é lá em Cuba, que, curiosamente, fez um pedido de ajuda aos Estados Unidos, depois do impacto avassalador lá do furacão Ian. A gente já falou sobre isso, Cuba ainda tem lugares sem luz em Cuba até este momento, ou seja, há vários dias sem luz, não conseguiram ainda retomar a eletricidade lá. A situação elétrica na ilha já estava muito ruim e com o furacão a coisa desandou completamente e aparentemente eles não conseguem fazer o negócio andar novamente. E aí, o estranho é isso. Por que pediram ajuda para os Estados Unidos? Bom, a Rússia, que normalmente ajuda Cuba, passa por um momento muito ruim na invasão da Ucrânia. Então, Havana está pior do que nunca nessa história. É o que eu falo. O regime comunista só se sustenta quando está roubando dinheiro de alguém. É o que querem para o Brasil aqui, né? O que o pessoal de Cuba, da Argentina, todo mundo, os comunistas todos da América Latina querem é que Lula ganhe aqui no Brasil para ficar roubando o povo brasileiro e sustentando esse pessoal aqui em volta porque a economia nesses países simplesmente acaba sendo destruída. Muito triste isso daqui. Eu espero que os Estados Unidos ajudem pela questão humanitária, mas espero que seja uma ajuda bem separada do governo de Cuba, bem direcionada de forma de... Exige a soltura dos prisioneiros políticos, por exemplo. Houveram centenas de prisioneiros políticos nas manifestações do ano passado e muitos estão até agora presos. Muitos foram sentenciados há 20 anos de cadeia simplesmente por protestar contra o governo de Cuba. De novo, aquilo que a gente fala. Esse pessoal latino-americano, a esquerda latino-americana, ela só gosta de democracia na cartinha. Só gosta de democracia quando eles ganham. Quando qualquer outra coisa... Ah, estão protestando contra o governo? Eles vêm com o mesmo discurso do Alexandre de Moraes aqui, que estão atentando contra a democracia, estão atentando contra as instituições. Olha o absurdo que é lá, né? Quem sabe os Estados Unidos, agora que tem essa carta na manga, podem usar isso para libertar uma parte desses prisioneiros políticos. Eu espero que sejam hábeis o suficiente para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.